Quando a gente fecha a porta, tanta coisa se transforma, Tudo é muito mais bonito nessa hora, entre os beijos que trocamos, pouco a pouco nos deixamos, Nossas roupas espalhadas pelo chão, e é tão grande o amor que a gente faz, Que em nosso quarto já não cabe mais, pelas flespas da janela, que derrama pela rua, E provoca inexplicáveis emoções, tudo para quando a gente faz amor, Porque alguma coisa linda invade os corações lá fora, Tudo para quando a gente faz amor, As pessoas se sorrirem, se se falam, se entendem e se calam, Num passinho desse instante, Passarinhos fazem festa nos seus rios, Num momento em que sozinho, Somos muito mais amantes, E é tão grande o amor que a gente faz, Que pelas ruas já não cabe mais, Se eleva pelos ares, Toma conta da cidade, Que felicidade é tudo o que se vê, Os sinais se abrem, mas ninguém tem pressa, E o carteiro olhando o céu, Esquece até da casa expressa, E o mar se faz mais calmo, Por nós dois, E é tão grande o amor que a gente faz, Que até os absurdos são reais, Para o bairro e a cidade, Nessa hora tão feliz, E é tanto amor que para até o país, Tudo para quando a gente faz amor, Tudo para quando a gente faz amor, Porque alguma coisa linda, Invade os corações lá fora, Tudo para quando a gente faz amor, 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 Tudo para quando a gente faz amor,